Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre dois mangás, um mais ou menos, mas que promete, eu achei divertido e diferente, e um que começou mais ou menos, mas é uma melhoradinha. Eu vou falar dele primeiro, que é o Chainsaw Man, do volume 2. Primeiro, por que eu falei que começou mais ou menos? Eu achei a história do volume 1 bem ok, principalmente assim. Eu estava esperando o Fire Punch, tem todos os Fire Punch aqui, e eu achava as obras desse autor cheias de impacto. Eu imaginava alguma coisa assim, e não foi o que eu tive no primeiro volume. O protagonista, eu não tive tempo de gostar dele para que ele sofresse o que ele sofreu no primeiro volume, toda aquela mudança para mim não teve impacto nenhum. E fora as motivações dele eram bobas, e um monte de outros motivos que todo mundo falou na internet. Nesse segundo volume, eu achei um pouco mais interessante. Primeiro, por que ele se manteve aos objetivos dele, bobos, mas eles se mantiveram. E ele consegue alcançar alguma coisa aqui, e que ele descobre que realmente é bobo, o que ele queria. Então, ele passa a tentar descobrir outras coisas, para ir conhecendo a vida... E avançar nesse negócio? Eu não sei dizer. Eu sei que o objetivo que era bobo no primeiro volume, serviu para que o personagem evoluísse. E isso eu gostei bastante. Então, eu aceitei aquela bobeira do primeiro volume, e nesse segundo volume eu comecei a curtir um pouco mais a história, né? Principalmente o lado dos protagonistas. Que é uma coisa que, no primeiro volume também, para mim foi muito tanto faz. A primeira página desse cara aqui já é dizendo exatamente o que a gente tem no mangá. Ele segue monstros muito doidos, correndo, pulando e destruindo um ao outro. E diga-se de passagem, as cenas de ação são muito legais. São muito detalhadas, com bastante ação e movimentação na página. E vale bastante a pena... Para quem gosta de mangás de ação, esse daqui, o Chainsaw Min, com certeza, é um mangá que é muito bom, muito bom mesmo. Nota 10, assim, em matéria de ação. Cheio de detalhes, em planos abertos, ângulos bem bacanas. E, de novo, né? Muita cena de ação, o tempo todo. Aqui, o ator também tenta algumas cenas de comédia. Eu não curti. Na verdade, eu não curti as comédias dele desde o primeiro volume. Mas achei bacana a intenção. E aqui a gente tem o resto do time que, a partir deste volume, acompanha também lá o menino motosserra durante as missões. E a gente descobre todos e vários poderes diferentes e muitas coisas que acontecem por aqui. Não mostrei a outra página porque era spoiler. Você vê que aparecem uns monstros muito loucos. e é bacana descobrir esses monstros que vão aparecendo. Tem algumas mudanças também que vão acontecendo por aí, pelo mangá. Acho que é bem bacana. Talvez eu não indique para quem já não gostou do primeiro volume. Mas se você quer um mangá de ação que tenha uma pegada um pouquinho mais diferente, bastante galhão, mas bem filme B. E se você gosta disso, cara, é... Isso aqui é um prato cheio, com certeza. Eu acho que é uma pegada muito parecida com o Jagan. E eu acho que eu gosto mais desse do que de Jagan. Aqui a gente tem uns personagens secundários muito mais legais do que o Jagan. O mais interessante dos personagens secundários são os vilões. Aqui não, aqui a gente tem heróis também e pseudo-heróis, que também são muito interessantes daqui. E dá vontade de ler para conhecer esses personagens. Em Jagan é muito mais o Jagasaki e só ele. Não sei. Não sei dizer. Até que eu dei uma pausa no Jagan depois que terminou o último arco de histórias. Para acumular alguns volumes e ler. Parece que já deve estar perto do final. Eu acho que tenho a impressão de que eu li alguma coisa a respeito disso. Enfim. Chainsaw Man recomendo com ressalvas. Porque eu acho que é muito de nicho. E vamos para um outro. Que eu também recomendo com ressalvas. Que é Bakemon no Gatari. Este daqui é o volume 8. As capas do Bakemon no Gatari são todas muito incríveis. E aqui a gente está no meio do arco da menina cobra. A menina que foi amaldiçoada por uma cobra. O espírito de uma cobra. E o final do último volume. Foi uma. O último volume. Quem viu o vídeo aqui no canal. Devo perceber que eu não gostei. Não gostei mesmo de umas coisas que aconteceram lá. Mas esse volume aqui. Já foi outra pegada. E eu achei bem interessante. Mudou bastante. O ponto de vista. E a encrenca também né. Primeiro porque o Araragi. Que estava atrás de ajudar essa menina. Ele não está com tanta ajuda do mestre dele né. Do cara que ensina. Para ele sobre as noções. Então ele ensinou o básico para esse cara. E depois deixou ele para tocar esse caso. Afinal de contas é o caso dele. E cara. Nesse volume. O primeiro volume que a gente vê. O quão forte é o Araragi de verdade. Porque algumas coisas que ele fez aqui. Deram errado. E ele tem que mostrar. O poder dele. Ele com o sangue da Kiss Shot. Que é aquela vampira falona. Que transformou ele. Em vampiro também. Então. É a primeira vez que a gente vê ele lutando de verdade. E caramba. O Will Great. Ele manda muito bem. É. Diferente do. Do. Fujimoto. Que ele manda bem somente nas cenas de ação. Eu não gosto muito do estilo. De. De. De personagens. Você vê que são. Alguns personagens. Eu. Acho. Particularmente. Simples. É. Um rosto mais simples. Uma coisa mais. É. Um traço. Só. Para uma sobrancelha. É. O contrário. De. Do que faz o. 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 Todos os mangás por aí. Não bastasse isso nas cenas de ação. Ele é muito detalhista. Né. Tanto. Tanto na parte dos personagens. As gotas de sangue. Os espirros. Quanto no cenário. Você vê que. Eles pisando no chão. As gramas levantando. E. E etc. Você vê. Os movimentos da ação. Dual Great. São mais legais. Do que os do Fujimoto. Então. Também. Para quem gosta de mangá de ação. Acho que vale a pena. Não. É um mangá de ação. É isso daqui. Tá. Deixa isso bem claro. É um mangá. Que fala sobre. Maldições. Né. O cara. Que foi amaldiçoado. Com. A vida eterna. Transformado em um vampiro. Né. Então. É isso que a gente tem aqui. E. Esse volume. Como eu já comentei. Mudou. A gente. Tem um foco. Bastante grande. No Araragi. A gente vai aqui. Até. O fim. Do. Do arco. Do. Da cobra. Eu achei. Que seria um pouco mais longo. Esse arco. Porém. Foi. Ok. Né. Serviu. Para. Ajudar. Bastante. O Araragi. A se desenvolver. Não foi do jeito. Que eu achei. Que seria legal. Mas. A gente. Já começa. Próximo. Uma. Sugestão. Do que é o próximo arco. E eu. Já dei uma folheada. No próximo volume. Eu já sei. Que é. É o arco. Do começo. Né. Do. Da história deles. E ele até. Deu uma. Introduzidinha aqui. Como. Eles se conheceram. E até o momento. Em que. O Araragi. Encontra. A. Kiss Shot. Pela primeira vez. Então. Essa daqui. Deveria ser a primeira cena. Do volume 1. Do mangá. Mas. Tá aqui. No volume 8. Então. Acabou. Não vai ter um momento legal. Né. Que a gente. Vai finalmente descobrir. Como é que o Araragi. Virou. O. Meio vampiro. Né. Então. É. Muito bacana. Vale bastante a pena. Dar uma lida. E. Pra quem tem muita curiosidade. A respeito. De. Bakemonogatari. Eu acho que. Até o volume 8. Se você pular a metade dele. E. Direto aqui pra o. É mais ou menos esse tempo aqui. E direto pra. O. O arco de histórias. Após o. O arco da cobra. Vai começar. Bem do comecinho. Um. Do araragi. Vale a pena. Dar uma lida. Se você tem curiosidade. Em Bakemonogatari. Porque você vai entender. O começo da história. E. Eu gostaria. De ter lido esse começo. Antes de ter lido o volume 1. Mas. É. É toda. Bagunçada. A cronologia. De Bakemonogatari. E. Não que seja ruim. Mas. Não é. Um. Um jeito que eu gosto. Né. E aqui a gente vai finalmente conhecer. O passado. O começo das coisas. Né. Entender. Tudo. Então. Fica aqui a dica. Se quiser conhecer. Vale a pena pegar. Pra ler. Pega a prestada de alguém. Pra ler. Do metade do volume 8. Pra frente. Pra entender o começo de Bakemonogatari. Eu só recomendo o Bakemonogatari. Pra quem. Tem paciência. Pra ler muito. Porque são. É. São volumes. Este não. Esse aqui. Teve bastante ação. Mas no geral. São volumes. Muito carregados de texto. Com contexto. Histórico. Das maldições. Do que que tá acontecendo. E tudo mais. Muito pesado. E. E é isso. É pra quem gosta de ler mesmo. Assim. De quebra. Tem as cenas muito bonitas. E é isso. Por esse vídeo. Já dá bastante longo. Até mais gente. Tchau tchau.